Quando a gente fez o fórum em março, foi o primeiro evento que a gente fez juntando esses assuntos, a gente falou um pouco sobre acesso à informação e eu usei esse gráfico bem simples, ele não é nada muito sofisticado, falando um pouco sobre o que compunha esse universo de acesso à informação, que tradicionalmente é associado com acesso a publicações científicas, o movimento de acesso à informação está muito ligado a publicações abertas, a revistas abertas, mas para quem trabalha com educação, acesso à informação está ligado a uma série de outras coisas, a gente fala de software, de conteúdo, de pessoas tendo competências para trabalhar no meio, utilizando ferramentas digitais, recursos físicos, sistemas, tudo isso compõe esse ecossistema do acesso à informação. Isso não é novidade, para quem mexe com o assunto de exclusão digital, que está rolando a pelo menos 20, mas com uma certa força nos últimos 25 anos, já a gente fala sobre exclusão digital, que depois virou inclusão digital, que agora virou inclusão social, dada a importância desse sistema. Nada disso é muito novidade, a gente sabe que a gente tem que tratar desses assuntos e ontem tivemos ótimos exemplos, falando de questões etnorraciais, da questões indigenistas, e enfim, a gente percebeu N exemplos de como esses elementos, esses sistemas se compõem para complicar o nosso acesso à informação. Não basta, como a gente já falou muito ontem, ter acesso a conteúdo. Na relação entre educação e recursos digitais, a gente tem que começar a pensar, de certa maneira, nessa dicotomia de educação à distância e presencial, que é muito comum ainda na fala das pessoas, a gente tem que começar a pular um pouco fora desse assunto, dessa distinção muito clara entre educação à distância e presencial, que ainda é um problema, principalmente no âmbito da universidade, a gente falar dessa diferença da aceitação da educação à distância e como isso funciona, porque claramente a gente está mudando de cenário com relação a como as pessoas aprendem e os ambientes onde elas aprendem. Eu coloquei seis exemplos simples aqui de como essas coisas podem acontecer. A gente pode ter, claramente, um indivíduo, por exemplo, usando o material disponível online ou impresso, que seja como referência. Esse mesmo indivíduo pode ter acesso a um curso completo online e fazer uso dele de alguma maneira. Pode ter um cenário, uma configuração de ensino à distância com o facilitador, que tem uma série de recursos que são parte de um remix. Quer dizer, todos esses são cenários plausíveis para muita gente hoje em dia com relação a relação que essa pessoa tem com recursos didáticos e com meios de aprender. Então, na educação à distância, quando a gente fala hoje, a gente tem que parar um pouco de fazer essa dicotomia entre o presencial e a distância como se essas coisas não fossem extremamente complementares. Outra coisa que não vem de hoje, educação à distância existe há muito tempo e esses cenários de uso, esses cenários das atividades de aprendizado, elas estão ficando mais comuns, mas elas já existem há muito tempo também. Uma pessoa pode passar por um currículo em uma universidade hoje e passar por todos esses cenários. Então, a coisa fica cada vez mais indeterminada. A gente não tem exatamente noção de como vai ser o cenário onde a pessoa está aprendendo com o recurso que a gente proporciona. Eu não vou estragar a fala do Recursos Educacionais Abertos mais tarde, mas eu tenho que dizer pelo menos um pouco sobre o que nós estamos falando para que entre no contexto da discussão. Eu vou usar uma definição de algumas pessoas que participaram também, num workshop lá da Unesco, para falar sobre uma nova definição de recursos abertos. Sempre difícil definir coisas complexas com pequenas palavras, mas a definição que a gente está usando agora, eu vou ler para não dar conflito cognitivo, é materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia que estão sob domínio público ou licenciados de maneira aberta, que possam ser adaptados ou utilizados por terceiros. A gente colocou o formato, preferencialmente, um formato técnico aberto, para que as pessoas possam manipular. E recursos abertos são N coisas. Antigamente a gente gostava de restringir um pouco mais, mas hoje a gente reconhece que recurso aberto pode ser um curso completo, pode ser um livro, pode ser uma imagem. E a gente tentou ser muito específico no passado quanto a isso e se deu muito mal. Então, o recurso aberto é uma coleção de quase qualquer recurso educacional com essas especificidades. Mas a gente ainda tem um problema muito sério com relação a recursos abertos e a gente falou um pouco sobre isso ontem. A gente produz muito, as instituições, as pessoas produzem muito, no ensino superior isso é patente, a gente não reconhece isso tanto no ensino básico, a gente produz uma infinidade de recursos todo ano, muitos deles bons, outros muito ruins, obviamente. Mas a gente compartilha, mesmo os bons, a gente compartilha muito pouco. Se a gente compartilha dentro do âmbito dos recursos educacionais abertos, a gente tem um problema, as pessoas não definem como elas querem que isso possa ser usado, isso é um problema sério, porque se você não define, a outra pessoa não sabe. E se você define, a gente tem um problema mais sério. Agora, no movimento, a gente não deixa claro questões de uso, a gente não pensa em como as pessoas vão reutilizar aquele material. A gente não está muito preocupado se as pessoas vão conseguir reutilizar ou não. A gente está preocupado em jogar na rede, essa é a nossa grande preocupação hoje em dia. Nesse gargalo, tem consequência um funil que a gente discutiu muito ontem, e a gente tem ótimos exemplos para demonstrar esse caso. Então, um funil que a gente tem muito pouco recurso, que tem objetivo educacional, que seja feito num espaço dedicado a contextos educacionais, relevante, menos ainda, de qualidade, infinitamente menos em português, como a gente já falou, é uma proporção ínfima e com direito autoral flexível, menos ainda. Quer dizer, no discurso de milhões de recursos disponíveis para todos usarem, como a gente falou ontem, a gente tem uma pequena parcela que realmente está disponível. Então, desses milhões de recursos, quantos deles são legalmente mais abertos e tecnicamente mais maleáveis, que é o que interessa para a Ré. Porque potencialmente isso abre um mundo muito diferente, um espaço muito diferente de interação, onde a gente tem N designers em potencial, N pessoas que podem ter acesso a transformar aquele recurso e fazer dele outra coisa, uma interação, e N remixes e plateias e alunos e configurações de ensino diferentes. A partir do momento que você tem esse espaço onde as pessoas podem interagir com o recurso, você cria essa fauna meio complexa de pessoas que podem virar designers e designers que viram público e você não sabe quem essas pessoas são. e fazer design para isso é extremamente complicado. Mas a gente sabe que nesse universo bonito a gente ainda tem problemas muito sérios, eles são históricos e se você pegar, é legal pegar artigos dos anos 80, anos 90 sobre exclusão digital e pegar as previsões otimistas, é muito divertido, porque eles se deram muito mal, a gente não resolveu nem de perto o problema e não vai resolver nunca, porque historicamente o desenvolvimento tecnológico garante que a gente não resolve nada. A gente tem ainda mesmo na Europa um problema de acesso muito grande, a gente sabe que um terço do planeta não sabe nem o que nós estamos falando, isso não faz o menor sentido para um terço do planeta que nunca teve acesso à internet. E desses outros, desse contingente, um terço desse grupo, os 33%, também faz uso da internet de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado a conversar aqui, eles não teriam condição de entender as atividades que a gente propõe. Então, na verdade, nós estamos falando realmente para um público muito restrito, que é o que a gente discutiu ontem. Para quem não estava aqui, eu resolvi trazer o exemplo que a professora Cláudia usou. Nós temos nessa estimativa de 6 a 9 mil línguas faladas. Se a gente contar, e é difícil contar, a presença de línguas na internet é uma atividade fácil, mas nossos melhores e melhoras pessoas resolveram esse dilema para a gente e contaram que nós temos mais ou menos para cada 100 páginas em inglês, 3 em português. E isso é muito pouco. E não precisa ser muito diligente para encontrar esse problema na internet. Se você não tivesse acesso a inglês como língua, como muitos de nós temos aqui, o nosso surf na internet seria bem diferente. A gente teria acesso a muito menos informação. E essa é simplesmente uma barreira, nessa ideia de que as pessoas têm acesso. Eu fiquei muito surpreso quando ouvi a OCDE falar questões de neocolonialismo, mas a OCDE falou que nós estamos entrando num problema muito sério com relação a recursos em inglês criados em cultura ocidental, isso me chocou muito, que limita a relevância para países menos envolvidos a papel de consumidor. Isso está acontecendo patente, no ensino superior é muito patente, a gente está consumindo o melhor exemplo possível, a MIT OpenCourseWare, que é uma iniciativa genial, mas nós viramos consumidores da MIT OpenCourseWare. Eles fizeram traduções para vários países, são traduções simples, é uma iniciativa louvável traduzir, mas traduzir não é cultura. Traduzir é um passo inicial para que as pessoas tenham acesso mínimo aos recursos, que é muito importante, mas é um passo. A gente tem uma dificuldade muito grande em traduzir, traduzir não é trivial, dá muito trabalho para ser feito, o Google não resolve esse problema. E a gente tem que começar a pensar em como cultura e contexto fazem a diferença nesse cenário bem complicado. Isso é um pouco do que a gente conversou ontem, mas trazendo para o dia de hoje, a gente tem um desafio muito grande nesses cenários bem complexos, onde a gente não sabe quem é o público, a gente não tem muito bem certeza quem fez o recurso e qual é a intenção daquela pessoa e o potencial de espaços educativos é muito diverso. O que isso implica? A gente começou a pensar nos grupos de trabalho já há algum tempo sobre como é que a gente faz design com relação à cultura, além da retórica de dizer que a gente precisa incluir as pessoas. E basicamente a gente conseguiu dividir a questão em dois campos para facilitar o trabalho. De um lado, você pode pensar que o design de recursos pode ser feito para acomodar ou para desafiar, e as pessoas não concordam exatamente em qual é a melhor maneira de se fazer isso. Por um lado, você pode fazer um recurso e falar assim, como é que eu vou adaptar isso para aquela pessoa, para que ela tenha acesso dentro do contexto dela, para falar a partir de onde os alunos estão aprendendo, a gente ouve isso em uma certa frequência, vamos adaptar para os alunos. E tem muita gente que acha que isso é pedante, que é desnecessário, porque você precisa adaptar como se a pessoa não fosse inteligente o suficiente para entender os elementos culturais daquele recurso. E do outro lado, tem as pessoas que gostam, isso a gente chamaria de desafiar, e tem por outro lado, de acomodar. E por outro lado, tem as pessoas que dizem que a gente precisa efetivamente desafiar. Qual é o problema de eu mandar um recurso para a pessoa que tem elementos culturais completamente alienígenas, e a pessoa interagir com aquele material e aprender justamente quais são aqueles elementos. Ela ser desafiada pelo material, que ele não tem, ele não fala diretamente, não foi adaptado àquela pessoa, ele encontrou na rede, e a pessoa seja desafiada por isso. Em alguns contextos isso funciona. Esse é um exemplo onde não funciona, mas mostra um desafio muito grande. Essa foi uma tradução feita para aprendizado de linguagem, e as fotos são bem brasileiras mesmo, são genialmente brasileiras, eu me identifico claramente com essa gente. Como a pirâmide com os bagels também me fala muito, vou comer um bagel quando eu sair daqui. São exemplos que podem ser triviais, mas eles não falam, eles não falam nossa língua, eles não comunicam com esse público mediano que a gente coloca na cabeça do que é um brasileiro. Não tem nada a ver com a gente. Você pode se sentir desafiado dentro do contexto educacional a entender o que isso significa, ou você pode simplesmente desligar e falar, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo, não me identifico, isso é opressão, enfim, você pode se sentir muito desafiado pelo material. A gente não sabe o que acontece, isso não é uma coisa que se investiga com muita força. O que a gente sabe é que a gente precisa ter, para fazer design com relação à cultura, a gente precisa ter a intenção de fazer objetos culturais, a intenção de fazer recursos culturais. A gente falou um pouco sobre isso ontem. A gente precisa ter um pouco de introspecção para entender quais são as perspectivas e o preconceito, ou pré-conceito, e precisa ter uma certa interação com esses públicos, o que se torna cada vez mais difícil nessas configurações de ensino. Pensando nessas coisas, a gente chegou a quatro categorias que basicamente acontecem quando a gente faz recurso digital, recurso que vai eventualmente ser impresso, com relação à cultura, adaptação a públicos específicos. Por um lado, as pessoas ignoram que é a tendência normal, as pessoas fazem um recurso imaginando um público mediano qualquer, quem quer que seja, eu jogo na rede. Por outro lado, tem muita gente que inclui, como o projeto Rived, que ficou famoso no Brasil, um guia explicativo, falando mais ou menos quais são as bases daquele recurso, o que está se assumindo ali, que é um guia para explicar o recurso em si. Muita gente faz uso de um grupo diverso de pessoas para criar, pensando em quais são os públicos potenciais, incluindo ideias muito diferentes. E o último, que é o que a gente está incorporando no movimento Ré, que é a ideia de você criar para modificar. Isso é muito diferente de você criar para ver se alguém vai modificar. Criar para modificar é, no processo de design, que você cria um recurso e você pensar que alguém vai modificar aquilo necessariamente no futuro. Isso a gente não faz ainda muito bem. Nesses cenários de interação, cada vez mais são indeterminados, os contextos são cada vez mais diversos, a gente não tem muita habilidade ainda de criar recursos que são feitos para serem modificados. A gente joga na rede sem saber exatamente quem vai utilizar no futuro. Para não parecer que eu estou completamente falando de teoria também, e para emprestar o pessoal do norte, então vamos fazer o que a gente diz que a gente não deve fazer e vamos fazer uma ponte teórica. Por um lado, a gente tem que começar a pensar cada vez mais que essas pessoas são formações ao invés de grupos. Fazer afirmações genéricas de quem vai ser o público desses recursos que a gente cria, como alunos do ensino médio, ou pessoas com certas características, é uma afirmação muito complicada porque a gente não sabe quem esse público é e o que eles vão trazer para as atividades específicas que vão ser desenvolvidas com aqueles recursos. A gente não sabe se eles vão usar o recurso dentro de uma sala de aula com outros professores ali, mediando, com outros alunos, com ele ou com ela. A gente não sabe esses cenários, a gente não sabe, portanto, qual vai ser a relação daquele aluno e o que aquele aluno vai trazer para o recurso na hora que ele for usar. Essa relação é muito tensa porque se você não sabe o público, você não sabe fazer o design do recurso. Necessariamente, então, a gente precisa começar a pensar que os recursos precisam ser feitos para serem modificados e isso é muito difícil de pensar, muito difícil de fazer ainda. Quando a gente pensar em cultura, então, a gente tem que pensar quem é esse aluno e em qual atividade eles vão trabalhar. A gente não tem isso muito bem definido, mas a gente tem que começar a abrir o escopo do que é exatamente que essas atividades podem ser. Os atores, os alunos, os professores, quem quer que seja, trazem elementos muito diversos toda vez que eles vêm para uma atividade diferente. A interação com aquele recurso é diferente dependendo do contexto de uso e esse pode ser indeterminado. de um contexto educacional. A ideia de usar a REA como modelo é justamente porque dentro desse framework de REA, de tecnicamente mais aberto, legalmente mais permissivo, permite que você, pelo menos, pense em como você pode fazer o design de um recurso para que ele possa ser adaptado. Ele permite que você pense não como um livro muito bem acabado, um recurso digital muito bem acabado, que você joga na rede e você espera que as pessoas façam uso. Você tem que pensar logo de cara, quando você faz o processo de design, quais são os elementos importantes que podem ser adaptados, como que você faz para manter o padrão aberto o suficiente para que as pessoas tenham acesso a ferramentas para fazer aquelas modificações e, na medida do possível, auxiliá-las no processo de modificar. A gente só consegue fazer isso, e eu digo que é importante, se a gente pensar isso a priori. E a gente não faz isso muito bem nessa interação entre educação à distância, recursos e cultura. A gente ainda não faz isso direito. E é o único jeito que essa troca de conhecimento através de fronteiras que a gente tem falado, tanto vai conseguir acontecer. Eu não consigo imaginar, utilizando o recurso criado em Moçambique, por exemplo, ou na Universidade Virtual da África, e não adaptá-lo de alguma maneira para o contexto das minhas atividades aqui. Se o recurso foi criado e ele pode ser adaptado, a coisa muda muito. Eu não vou me estender mais, mas a gente está lançando hoje também, em alguns eventos, esse simpósio que a gente fez em abril com o pessoal, um grupo de trabalho que a gente tem em México, Brasil e Estados Unidos, falando sobre essas questões de localização, globalização, recursos abertos. A gente fez um trabalho que saiu em proceedings desse evento, os anais desse evento, que está disponível para baixar no site da Educação Aberta. Esses são alguns dos capítulos, não acho que vale a pena ler agora, mas a gente vai lançar isso hoje, e fala sobre essas questões, para quem tem mais interesse de saber essa interação. Depois eu mostro o site. A gente lançou agora também um caderno para professores, que está lá fora, para quem quiser ver, é uma versão aberta, está em uma wiki, para todo mundo mexer e fuçar à vontade. Também uma versão em PDF, para baixar e imprimir para quem quiser, falando sobre recursos educacionais abertos. E, por último, está tudo disponível ali na Educação Aberta, para quem quiser pegar. E, por último, fazendo essa ponte final agora para a próxima fala, voltando a essa ideia de que a gente tem que começar a pensar, quando a gente for falar de educação à distância, nesses contextos de uso, a gente tem que começar a pensar como esse material vai ser disponibilizado, e que tipo de atividades vão ser desenvolvidas, e começar a fazer um movimento de abertura e de flexibilização disso. Senão a gente vai começar a criar recursos que não vão ser utilizados, a gente vai chegar num momento, eventualmente, onde a gente vai ter uma gama de recursos que não vão ser utilizados para ninguém, e não vão falar para nenhuma pessoa nas atividades que elas querem desenvolver. Eu acho importante a gente fazer essa conexão hoje, falando um pouco sobre a educação, a Universidade Aberta do Brasil e as iniciativas de educação à distância, tanto aqui quanto na África, para a gente poder conversar um pouco, nessas próximas horas, sobre como a gente desenvolve esses recursos, como a gente circula esses recursos, de maneira que as pessoas possam efetivamente fazer uso nas suas atividades. Obrigado. Muito bem.